Tá gravando. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Tá gravando. Pronto. Olá, galera. Tudo bem? Mais um vídeo. Tá fazendo pra você. Dessa vez é um especial. De 90 anos de a vovó Bill. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, 90 anos. Toda chique. Recebeu um presentão, que foi o bolo, feito pela confeitearia refinada. Olha ela aqui, toda chique. Olha ela aqui, toda chique. E uma confeitearia refinada. Oi, tudo bem? Tá vendo, meninas? Como é chique a vovó Bill? Então, menina, essa surpresa muito chique do 90 anos de dona Bill, vovó Bill. Olha aqui como ela fica chique. Então, menina, foi um prazer imenso de fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. E a minha vó. Olha aqui o bolo que ela fez na confeitearia refinada. Olha só, que bolo chique recheado. Menina, molhadinho, chique. Esse foi o bolo feito pela confeitearia refinada. Um luxo, um luxo. Então, menina, espero que tenham gostado, se apresentar, que a confeitearia refinada nos proporcionou. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.